Implantes faciais estéticos. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. É um tipo de cirurgia que eu adoro realizar. Realizo desde 2012, tenho bastante experiência no assunto. Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Então, quais são os tipos de implantes faciais mais realizados hoje, né? A gente pode realizar os implantes faciais de melhora de contorno facial de queixo e ângulo de mandíbula, que são os mais comuns, mas mais recentemente tem surgido aqui na minha clínica bastante paciente, muitos pacientes procurando por um melhor contorno de região malar, de maçã do rosto, né? Então, geralmente são pacientes que já realizam preenchimento facial de longa data, mas que se queixam de terem que realizar sempre retoques desses preenchimentos a cada ano, a cada oito meses, isso acaba tendo um custo, né? Que a médio prazo, acaba que a cirurgia é mais vantajosa neste aspecto também, né? Então, nós temos hoje dois fabricantes mundiais dos implantes que eu mais gosto de utilizar, que é o polietileno de alta densidade. São os implantes mais tradicionais do mercado. Eles não são antiquados, mas eles são os que já passaram pelo que eu chamo de teste do tempo. São implantes ótimos que a gente sabe que não vai dar complicação, né? E eles se integram com o rosto, com o osso do paciente depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Nós temos duas fabricantes, as duas são norte-americanas. Uma delas é a Medpor e a outra delas é a Omnipor, né? Então, essas duas fabricantes, elas nos fornecem diferentes formatos de implantes com diferentes tamanhos. Com isso, eu consigo, entendendo o que o paciente quer, chegar muito próximo ao resultado desejado. Os implantes mais comuns, como eu já disse anteriormente, são os implantes faciais de queixo e de ângulo de mandíbula. 90% dos meus pacientes são homens, mas as mulheres se beneficiam muito desse tipo de implante também, né? A associação do implante facial de queixo e de ângulo de mandíbula também é bastante realizada. Só essa semana a gente fez essa cirurgia em dois homens, né? E uma delas a gente associou uma rinoplastia também, né? Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral. Apenas uma cicatriz externa bem pequenininha, caso a gente faça um implante facial de ângulo de mandíbula. E mesmo que o paciente deseje realizar um implante facial de região malar, de maçã do rosto, a cicatriz também é dentro da cavidade oral. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Como que seria. Aqui é um implante facial de malar, né? Da região de maçã do rosto. Esse daqui é um implante facial da região do queixo. E esse daqui é um implante facial da região de ângulo de mandíbula. Como eu já disse pra vocês, né? Então, existem vários tipos de modelos e tamanhos dos implantes. Os implantes, eles são fixos através de dois parafusos de titânio e eles se integram aos ossos da face depois, né? Aqui uma foto de uma das cirurgias que a gente realizou essa semana. Eu mostrando pra uma colega que foi me acompanhar em cirurgia como que o implante fica posicionado, né? E eu vou contar pra vocês uma história de uma paciente, uma moça jovem que veio realizar uma cirurgia de rinoplastia comigo. Isso daqui já faz uns 3, 4 anos, né? Uma moça muito bonita e ela se queixava de nariz grande. E eu olhando pra ela, analisando as proporções faciais, eu expliquei pra ela que o nariz dela não era tão grande quanto ela pensava, mas parecia ser maior porque o queixo dela era muito retruso. Eu expliquei pra ela que a cirurgia ideal para nós embelezarmos o rosto dela não seria apenas uma cirurgia de rinoplastia, mas seria também um pequeno implante de queixo. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha só, deste lado aqui, nós temos o antes dela, né? O nariz dela, ela se queixava de um nariz grande. Pode não ser um nariz bonito, mas grande necessariamente não era. Mas veja o queixo, como era um queixo bem retraído. Nós realizamos uma rinoplastia, o nariz ficou bem bacana, bem bonito, mas o resultado não seria tão harmônico se nós não tivéssemos colocado este pequeno implante de queixo para ela. Espero que tenha gostado. Um abraço.